Eu nunca vi a madame Janete tão submissa ao seu Francesco, que ela até o chamava de carcamano. Como está sendo agora com esse cocheirinho? Alguma coisa esse cocheirinho deve ter de muito especial pra ter domado a madame desse jeito. Só se for na cama, Antônia. É, mas a gente não pode deixar de reconhecer que ele é um homem bonito. E muito esperto também. Por que a senhora tá dizendo isso, dona Luísa? Por nada, Antônia. Por nada. Eu não sei porquê, mas eu desconfio muito desse cocheiro, Josué. Eu não entendo. A senhora Angélica tá querendo voltar pra coelha fazenda. Se o marido dela, o deputado doutor Augusto, vive mais qui que lá. Nós não devemos nos intrometer nesses assuntos, menina Florinda. Sim. Mas eu só falei que eu acho estranho isso. Estranho? Por quê? Porque eu conheço coelho lá, senhora. Eu, se fosse a dona Angélica, não deixava o senhor deputado com as rédeas tão soltas. Você fala demais, Florinda. Você fala demais. Eu? A senhora que não conhece coelho lá, dona Mariana. Mas por que você está falando isso? Porque coelho lá, senhora, não pode ver um rabo de saia. Por que você está dizendo isso, Florinda? Porque eu precisava fugir dele em coelha fazenda. E a Matilda também. Me diga. É. A Matilda, ele levou até pra almoçar com ele no restaurante do trem. Quando dois foram juntos de qui pra coelha fazenda. Pelo visto, o senhor Gomescinda e a senhora Maria do Socorro não tiveram muita sorte com o genroso. Mas o Matheus não era mulherengo como o senhor deputado. Ele só era apaixonado pela Juliana dele. Se você quer saber, eu tenho muita pena da dona Rosana. Pena por que, senhora? Porque é muito dolorido ver como ela ama de verdade o marido italiano dela. Mas foi bura de não ter ficado com o senhor Marco Antônio. Por que isso? Porque se coelho olhar pra mim, eu caio nos braços dele. Você está querendo casar de qualquer maneira, não é, Florinda? Não, senhora. Eu só quero arranjar um amore. Que me tira de esta vida? Eu só quero arranjar um amore para o mundo. Eu só quero arranjar um amore. Eu só quero arranjar um amore. Dime uma coisa, nena. Aquele advogado vai defender o Amadeu? Sim, Madre Tita Diz que vai E quanto te vai gostar tudo isso? Ah, mas isso não importa, Madre Como não importa? O que importa é que ele consiga liberar o Amadeo da prisão, Madre O resto não quero nem pensar Mas como não queres pensar, Nena? Já te falei Você não pode gastar o pouco que o Hernandes deixou Para liberar o Amadeo Mamã Amadeo é meu marido agora Ele é o pai do filho que estou esperando E é o amor da minha vida Eu sei que é o amor da tua vida Mas pensa bem no teu filho que vai nascer E não deixe o Amadeo gastar todo o dinheiro que tu puseste na mão dele Mamã Eu vou fazer o que puder para ter o Amadeo ao meu lado E não na pressão Ok? Ok, ok Vale